Como é que foi o prólogo? Tendo em conta que não fiz o reconhecimento, eu acho que foi um bom prólogo. O facto de não reconhecer, tomei outras medidas, um bocadinho mais cautelosas, mas como estava escurgadio e acabei por ter um bom resultado, não era o objetivo ganhar o prólogo, mas de qualquer forma com o intuito de treinar e de aproveitar ao máximo estas belíssimas paisagens de Góis e o percurso maravilhoso. Portanto, estou motivado agora para poder desfrutar acima de tudo da minha moto e do percurso agora na segunda PEC.